Isso é hora de coçar? Sargento, e pra coçar tem hora? Calha a boca! Posição de sentido. Isso é posição de sentido. Na educação física, a posição de sentido é essa. Estica a perna. A outra. As tuas. Segundo exercício. Posição inicial. Posição inicial, braços na horizontal. Cole a barriga. Estufa o peito, levanta a cabeça. Sargento, desse jeito eu não brinco mais. Não brinca mais. Que instrução física é brincadeira? Qual é o seu número? 29. Pode sentar. Não, senhor. Agradecido, eu fico de pé mesmo. Sente! A primeira coisa que o naval aprende é obedecer ao superior. Se manter sentar, é pra sentar bem. Está bem, seu doutor? Que negócio é esse de doutor? É que... Eu sou educado, né? Aqui ninguém é doutor. Tem que tratar as pessoas pelos povos. Eu sou sargento. Traze-me de sargento. Está bem, se o senhor prefere. Mas... Olha que doutor... Chega! Chega! Eu tenho a impressão que você não vai durar muito aqui. Vê se deixa de ser as leiras. Qual é a sua profissão? Sapateiro. Sapateiro? É, mas eu já estava cheio de ser sapateiro. E foi por isso que por causa do pai da pequena... Calha a boca! Isso não me interessa. Qual o nível intelectual que o senhor acha que tem? Isso eu não sei, não, senhor. Esse nível intele... Intele... Intele coisa eu nunca ouvi falar. Eu ouvi falar no nível do... Óleo. Baixo. Baixo do quê? Baixíssimo. Nível intelectual... Baixíssimo. Os abacaxis como você... Vem sempre estourar nas minhas mãos. Vou ver se consigo colocar um pouco de massa cinzenta nessa cabeça oca. Muito obrigado, senhor doutor. Ó, sargento. Põe seu uniforme ali ao lado. Ó, sargento. Que dia que sai o pagamento? Pode sentar. Qual é seu número? Trinta-cinco. Trinta-cinco? É. Bom dia. É aqui que a gente... É, sim. Toma, senhor uniforme. Boa, não precisa tirar a medida. Leve que o estudante não me aborreça. Opa, espalhão. Pegue aqui o contrapeso. Essa calça está um bocado larga. E a minha também. Depois eu vou dar um jeito nisso. Agora não podemos perder mais tempo. É, está na hora da nossa primeira aula. E o sargento não quer ninguém atrasado. É isso. É isso. Eu não acho a minha cárcia. Procura o que você acha. Já procurei por toda a parte. Eu acho que eu perdi a cárcia quando vinha de lá pra cá. O que é que eu vou fazer, Paraíba? E o sargento simpatiza muito comigo. O que é que eu tenho com isso? Não posso é virar a calça. Me ajuda, Paraíba. A cárcia deve ter caído lá fora. Eu que não posso sair assim. Bem, vou ver se resolve o seu problema, tá? Isso, Paraíba. Sabia quando era amigo. Hum, é essa mesmo. Alguém encontrou e botou na janela. Só queria saber qual foi o miserável que tirou as minhas calças daqui. Se eu pego o engraçadinho. Isso aqui tá tudo amarrotado. Mas agora eu não posso perder tempo. Achou? Alguém já tinha encontrado e deixou lá na janela. É essa mesmo, não é? Eu acho que é. É a minha, sim. Tá vendo aí? Vai. Nesse nosso primeiro contato, Nesse início de instrução, Precisamos fazer uma espécie de reconhecimento, De verificação das qualidades intelectuais de cada um. Vou fazer pequenos testes. Nada complicado. Coisa simples para determinar o nível de inteligência de cada um. Todo fuzileiro precisa de vivacidade intelectual Para resolver prontamente certas situações que surgem em sua vida militar. Pelotão! 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 Qual é o seu número? 49 Seu? 52 Seu número? 45 O seu, eu acho que me lembro. 29 Acertou! Bem, agora vamos ao nosso problema. Você aí. Num bolso, você tem 53 cruzeiros. No outro, tem 88 cruzeiros. Agora diga, qual a soma total que você tem nos dois bolsos? Vamos, diga! Sergente, com tanto dinheiro assim, eu acho que essa calça não é minha. Silêncio! Seu resposta de quem não sabe somado. É comigo, sergente? É, sim! Vejamos! Meta a mão no bolso e tire todo o dinheiro que você tiver dentro. Não vai sair nenhum, pois não tem nada dentro. Quer ver? Quero! Sargento, me deram uma caixa premiada. Que premiada? O que? Tiro que você tem no bolso! A minha carteira, ela estava nas minhas calças? As minhas calças? Essas são as minhas calças! Não precisa bregar por causa disso. Eu devolvo a sua carta, o senhor devolve a minha. Ficou dito por não dito. Tá tudo resolvido. Fala mais que isso, que ficamos amigos da mesma forma. Me ajuda aqui, sargento. Eu ajudo você a tirar as calças. Sargento, achou a pistola. Tá tapado, não sai mais. Eu ajudo você a tirar as calças. Eu ajudo você a tirar as calças. E aí? A måste? Um, dois! Um, dois! Um, dois! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vamos lá! Vamos! Isso é hora de coçar. Sargento, pra coçar tem hora. Cale a boca! Posição de sentido. Isso é posição de sentido. Na educação física a posição de sentido é essa. Estica a perna, a outra, as tuas. Segundo exercício, posição inicial. Posição inicial, braços na horizontal. Colhe a barriga! Estufa o peito, levanta a cabeça! Sargento, desse jeito eu não brinco mais. Não brinca mais! Que instrução física é brincadeira! Turma! Entido! Não vai lá lá, Turma Sargento. Regularmente, meio entediato. Tem um aí que está me dando trabalho. Número 29. Quero conhecê-lo, chame-lo. Vinte e nove! Vamo! 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 Qual é o seu número? Vamo! 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 Seu nome? José Ambrosa Eugênio de Campo. Seu criado. Está vendo, imediato? Você quer ser fuselero? Um bom fuselero? Estou aqui para isso, seu... Como é que é o nome do moço? Imediato! Aqui o Tenente Xavier era o imediato. Logo abaixo do comandante está o imediato. Sim, senhor. Se você quer ser um bom fuselero, seja sempre disciplinado, entende, esforçado, muitas faltas suas agora são desculpadas, mas não tardará a aplicação de maior energia. Se quer permanecer em nossa corporação, aprenda a obedecer e a ter disciplina. Pode pro seu lugar. Pode continuar, sargento. Com licença, imediato. Sabe quem é este? É o irmão gêmeo do José Ambrósio. É o Ambrósio José. Cara de um, cara do outro, sem tirar nem cor. Imagine aí. Terceiro sargento fuselero. E servindo num destacamento bem próximo daquele que já conhecemos. Que coincidência! Mas tudo neste mundo pode acontecer. Olhem só o jeitão dele. Como é possível. Sério, disciplinado. Tão diferente do outro nas suas maneiras. Pelo visto, já perceberam que vai haver muita confusão. Estão. Está pronto o boletim de hoje, seu imediato. Muito bem, sargento Ambrósio. O seu trabalho está ficando cada vez melhor, hein? Eu não gosto de acumular serviço. Continue assim, sargento. E irá longe no corpo de fuzileiros navais. Poderá chegar até oficial, hein? Esse é o meu sonho. Meu imediato. Bem, eu vou despachar com o comandante. Fique aqui no gabinete e atenda chamados que venham para mim. Sim, senhor. Volto, já. Continue assim, sargento. Irá longe no corpo de fuzileiros navais. Poderá chegar até oficial? Querida Maria. É de manhã. Vou trabalhar.